Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sofia Valverde, a Poliana da novela da aventura de Poliana. E a gente, no caso eu, mais a Manu, a gente acabou de gravar uma cena maravilhosa, a cena do acidente. Eu sabia que eu ia sofrer um acidente porque eu li no script, mas a gente não sabia quando. E aí quando a gente ficou sabendo que a novela já tava acabando, a gente falou, ah, não vai ter mais o acidente. Só que a gente ficou sabendo que a novela ia esticar, então a gente falou, ah, pode ser que tenha um acidente, né? Eu sabia que aconteceu um acidente com a Poliana, mas eu não sabia que eu ia ser a responsável por isso. Então na hora que a gente lê o roteiro que saíram os últimos capítulos, eu e a Sofia a gente ficou assim, meu Deus, essa cena vai ser tensa. Essa cena foi a primeira cena do dia, então a gente já chegou naquele pique pra gravar. E foi uma cena que eu tava esperando muito, tanto eu quanto ela. A gente tava falando muito sobre essa cena antes de gravar. Aí a gente recebeu o capítulo, eu tava muito ansiosa. Desde o começo eu queria que essas cenas acontecessem, porque eu nunca fiz uma personagem que sofreu um acidente. As minhas personagens sempre eram muito saudáveis, então elas nunca ficaram doentes. Eu queria fazer, não queria ter dublê, mas como meu pé tá zoado, não deixaram fazer. Porque eu já fiz uma cena que precisava de dublê e eu não precisei da dublê. Usei aquele cabo maravilhoso de filme de ação, mas eu gostei bastante de fazer a cena. E eu me preparei demais pra essa cena, porque foi uma cena que representou muito da minha personagem. Foi uma cena que representou muito do meu jeito robótico, muito do que a minha personagem quis passar, muito da mensagem, enfim. E foi uma cena muito legal. A gente teve a dublê que voou num colchão, pelo cordão. E a Sofia tava com o pé machucado nessa cena ainda por cima, então a gente tava todas embaraçadas pra saber o que ia acontecer, mas a gente teve uma dublê. E foi uma cena muito legal de gravar. Foi uma cena que a gente tava esperando demais. E é isso. Foi uma cena intensa, que foi ao ar, todos vocês viram. Espero muito que vocês tenham gostado, porque deu trabalho. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é o canal de As Aventuras de Poliana. Então, compartilhe com todo mundo. Aproveita, fica por dentro das coisas, porque a partir de agora vão acontecer muitas aventuras ainda, tá bom, gente? Tá acabando, mas ainda tem um gostinho de As Aventuras, sabe? Um beijão.